Olá, seja bem-vindo aqui mais uma vez, Alex Tutoriais Hoje vou estar ensinando a você aqui a como você está criando uma conta Google Então, um passo a passo aqui Então, você quer criar uma conta Google ou uma conta Gmail Então, é bem fácil, bem simples você está fazendo, beleza? Antes de tudo, quero deixar um recado para você Se você quer aprender a trabalhar pela internet Então, é um e-book gratuito na descrição do vídeo para você Tá certo? É um negócio online Então, primeiro link na descrição do vídeo Então, vamos lá para o vídeo Bom, então aqui é o seguinte Você vai abrir o seu celular aqui, tá? Vai abrir o aplicativo aqui, ó E vai procurar o aplicativo do Gmail aqui, tá bom? No meu caso, já está aqui na minha tela já, ó Beleza? Então, é só você clicar em cima dele quando você localizar ele Vai abrir o seu e-mail normalmente aqui, ó Tá certo? E aqui em cima aqui na sua foto Você vai clicar em cima da foto aqui, ó No canto superior direito Dá um clique E vem na penúltima opção aqui, ó No meu caso, é porque tem outras contas de e-mail aqui Por isso que está gratuito, né? Às vezes o seu não vai ter nada, entendeu? É só você clicar em adicionar outra conta E aqui nessa parte, você clica aqui, ó Google Aguarda Pronto Aqui, isso é o seguinte, ó Vem aqui, ó Criar a conta Tá? Dá um clique Para mim E aqui você coloca o seu nome Seu nome e sobrenome Próximo Aqui você vai colocar a sua informação, né? Dade de nascimento E o seu sexo aí Então, data de nascimento Aqui em gênero Você coloca o seu Dá um próximo aqui Aqui você vai escolher o seu endereço e-mail, tá? Como que vai ser Como que você vai querer que o seu e-mail fica? Beleza? Então, no meu caso aqui Vou colocar aqui Alex Tutoriais, tá bom? Alex Tutoriais Vou colocar outro aqui Porque eu já tenho já outros e-mail com Alex Tutoriais Beleza? Então, vamos dar uma diferenciada aqui Para ver se ele vai aceitar aqui Se vai estar disponível Vou pôr dessa forma aqui, ó Beleza? Então, você dá um próximo aqui, ó Então, aquele aí está disponível para mim, tá? Se não estiver disponível Ele continua naquela tela lá E aí te avisar para você Que aquele nome de usuário lá Não poderia ser usado Então, agora aqui Você vai criar uma senha, tá? Você cria a senha do jeito que você quiser Eu vou criar a minha aqui Pronto Criei a senha aqui já Agora dá um próximo aqui, ó Só lembrando detalhando, gente, tá? Se você quer aprender a trabalhar pela internet Aqui na descrição do vídeo aqui, ó Tem um link gratuito Para fazer um e-book gratuito Para você E estar aprendendo a criar um negócio online Então, o link na descrição do vídeo para você Continuando aqui, ó Você rola aqui, ó Pode rolar Aqui você pode pôr sim Bom, gente Aqui nessa tela aqui, ó Eu estou pedindo para você adicionar o número de telefone Se você colocar sim Você tem que adicionar Então, eu vou adicionar agora Não vou pular aqui, ó Só pular Aqui, se aparecer essa informação para você Você põe próxima Rola aqui para baixo, ó Tudo, ó Rola Vem aqui, ó Marca as duas caixinhas aqui, ó Concordo Tá? E criar a conta Vamos aguardar Pronto A conta ela foi criada, tá? Seja que voltou para a minha conta aqui, ó Normal Tá bom? Mas se você for o seguinte, ó Clica na sua conta normal Na foto aqui, ó E lá embaixo Ela vai ser a última foto, tá bom? A última conta aqui, ó Dá um clique E essa aqui, ó Então, ela foi criada já, ó A nossa conta Tá? A nossa conta de e-mail foi criada Conta Google aí Então, agora O e-mail que você já está logado já Beleza? O e-mail já está logado Depois, só você Logar ela lá no YouTube Bem facinho Tá para você logar ela lá no YouTube É o mesmo esquema aqui É só colocar lá Adicionar a conta lá E tá feito Ok? Bom, o vídeo de hoje foi esse Espero que você tenha gostado aí Se você gostou Compartilha esse vídeo com seus amigos Tá certo? Deixe seu like também Se inscreva aqui no canal Se você é novo por aqui E também aproveita para seguir Nós nas redes sociais, tá bom? Alex Tutoriais no Instagram E no Facebook Tá? O link vai estar na descrição Só no vídeo aqui para você Que está seguindo a gente aí Então, nosso muito obrigado Um forte abraço E até a próxima Música 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 Música